Rolou a bola, tá valendo! Começa Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense. Vamos embora. Um minuto e meio, vai levantar a bola na área. Falta foi Luiz Henrique aqui pela direita. Na bola, Danilo Barcelos bateu no primeiro pau. Olha, Caio Paulista dominou na área, Fred bateu pra fora! Inacreditável! Tava sendo marcado o impedimento de quem? Era de Caio ou de Fred? Acredito eu de Caio Paulista. Inacreditável! Inacreditável o que acontece aqui no primeiro minuto de jogo na Fonte Nova. Marcão tenta orientar a sua marcação. Batida rápida e que espaço que deram lá pela direita. Cruzamento, bola no miolo da área, subiu o ponte de primeira, Gilberto! Bola de goleio pra fora! Começa animado o jogo. Começa animado o jogo do Fluminense e do Bahia aqui na Fonte Nova. Manuel chega pra tocar de cabeça. A bola não saiu. Tentou evitar sair do Matheus Bahia e perdeu. E puxa o contra-ataque Luiz Henrique. Faz o passe por dentro. Domina. André tenta o giro. Perde a bola na frente da área, André. Que bobeira! Que bobeira! Edson no meio. Rodriguinho bateu de viada! Vai pra escanteio! O que que André fez, senhoras e senhores? Nesse momento ele tá lá conversando com o Manuel, tentando se explicar. Manuel falando com ele, foi lá, deu um tapinha e falou, tá tudo bem, toma um tapinha na coxa e vamos embora, vamos pro jogo. Não pode dar um mole desse. Bahia botou bola na área no centro da grande área, a bola vai passando, passando, toca de cabeça do Ponte, braço aberto de Caio Paulista, ele não deu. E vai dar o pênalti, tá? A bola pega na mão de Caio Paulista com o braço aberto desnecessariamente. A primeira impressão que eu tive é pênalti pro Bahia. Mas ainda tem jogo. Até os Bahia tentam cruzamento, travou essa mancha, veio assim. A visão da Quiminha foi muito clara no início, tá? Caio Paulista tá com o braço aberto desnecessariamente. A cabeçada vem, ele tá de costas pro lance. E assim, vai dar o pênalti, vai acabar dando o pênalti. Se ele não der o pênalti, é por algum erro ou por alguma mudança na regra que eu não sei. Mas assim, se ele deu contra o Atlético Mineiro, esse daí me parece até um pouco mais. Mas que tudo começa num erro absurdo de Luiz Henrique. Não poderia ter perdido essa bola. Vamos ver. O Paulo César tá ali, tá cercado por quatro jogadores do Bahia e mal autorizou. Assim, eu vou ver aqui daqui a pouco. Mas vem bola na área. Subiu o Conte. Sobe pra tirar de lá, Manuel. Batida de Rossis. Palma, Marcos Felipe. Olha, se o torcedor do Bahia, Marcos Felipe, caiu pra poder segurar o jogo. Ele não tinha esperança do acesso, o cara que tá aqui tem. O cara que tá aqui na Fortinova tem. Porque é um início de jogo muito agitado. No jogo do... Mão, bateu na mão, bateu na mão, bateu na mão. Errou o Adro. Raí, lançamento nas costas da roça. Entrou na área cabeçada. E não tinha impedimento. Rossi correndo nas costas de Danilo Barcelos, que agora tá falando alguma coisa ali que ninguém avisou a ele. Algo como se fosse isso. Sozinho. Meu amigo. 15 minutos trágicos do Fluminense aqui na Fortinova, hein? Ó, o Danilo tá aqui no meio. Tem alguma coisa de errado. Caio Paulista dormiu, ó. Aí vai chegar atrasado e Nino. Nino para aí pra ganhota na frente da área. Toque de pé na direita pra Gilberto. Na área dominou, mata no ponto. Rio, rouba atrás. Batida. Espalma, Marcos Felipe de novo. De novo. Caio Paulista dormiu no lance. Eu vou descrever pra você que tá vendo ou que não tá vendo o jogo. Caio Paulista dormiu no lance. Danilo Barcelos centralizou pra pegar a roça. Caio Paulista não acompanhou o lateral adversário. Rossi ajeitou de cabeça. Nino paraíba chegou fácil. Deu em Gilberto que rolou pro próprio Rossi bater e Marcos Felipe de espalmar. Escanteio Bahia. O Fluminense tá momentaneamente com um a menos em campo. Ó, escanteio. Batido na área. Chegou pra tirar. A bola bateu em Caio Paulista. E ele tá dando pênalti. Por que ele tá dando ali que eu não entendi? Pênalti. Pênalti pro Bahia. No escanteio batido, alguém cabeceou. Caio Paulista desviou em alguma coisa dele ali que eu confesso que eu não consegui ver. E ele tá dando pênalti pro Bahia. Assim, a minha primeira impressão, tá? O outro foi muito mais pênalti do que esse. Ó, tô vendo o replay aqui agora. O escanteio foi batido. Na cabeçada, na área. Pô, foi Lucas Claro, né? Aí, pelo amor de Deus, também, né, Lucas Claro? Que burrice! Inacreditável! O que Lucas Claro quis fazer, gente? Pelo amor de Deus! Burrice! Não tem outra explicação, não. Foi uma atitude burra. O Castelho subiu e abriu o mãozão no alto pra tocar nessa bola. Pênalti. Claríssimo! Pelo amor de Deus! Gilberto pega a bola ali pra cobrar pelo Bahia. Marco Felipe, de um lado pro outro no gol. Tentando uma tática que... Ah, já parou, né? Já parou, já. Achei que ele ia ficar por um lado pro outro, mas já parou. Tá parado dentro do gol, Marco Felipe. Pô, eu tô com você, Marco Felipe. Você vai acertar o canto e vai pegar. Gilberto na bola. Bahia pode abrir o placar de um jogo que ele era melhor, inclusive. Gilberto, pra bola. Erro absurdo. E aí você vai salvar o Lucas Claro, Marco Felipe. Gilberto, na bola bateu e feio. Outro pênalti bem batido demais. Mas tem que ir no canto. Outra bola que o Marco Felipe faz muito bem no cantinho. E não chega. Gilberto, Bahia 1. Nome nessa zero. Já merecia sair esse 1x0 há um certo tempo. E aí, inacreditável. Bahia tá empolgado no jogo. O Fluminense tem que agora, mais do que tentar achar esse empate ainda nesse restinho do primeiro tempo, é não tomar o segundo, né? Falta em Samuel. Daí joga a bola pra área, né, Fluminense? Ah, o André bateu rápido. O Elton bateu rápido. Deixa o espaço lá na esquerda. Pra Danilo Bacelos. Pô, com 47, era pra ter batido essa bola na área. Lançamento de Danilo. Bola aqui pela direita. Luiz Henrique ganhou. Ganhou do Matheus Bahia. Domina, segura ainda na bandeira de canto e tenta. O drible foi puxado? Não deram. Não foi tão bem puxado pra ser falta, não, né? Então, é rápido o Bahia. No chutão pra frente. Lucas Claro errou. Que absurdo, Lucas Claro. Bola na frente. De Gilberto, acabou de cobertura a mão do Bahia. Que absurdo, Lucas Claro. Que absurdo, Lucas Claro. 2 a 0 pro Bahia, a mão de cobertura de Gilberto. Lucas Claro entrega. No primeiro tempo entregou. 2 a 0. 2 a 0. Absurdo. Na conta de Lucas Claro. Absurdos. Hoje, não adianta falar nada sobre qualquer outro jogador, sobre qualquer descalação. É um zagueiro mais isso que eu tô vendo aqui. Subir com a mão pro alto no escanteio e tentar tocar de peito, ganha bala no pé do jogador do Bahia. Um absurdo, uma vergonha a partida de Lucas Claro no primeiro tempo. 2 a 0 pro Bahia. Rola a bola. Tá valendo o segundo tempo de Bahia e Fluminense. Danilo Barcelos entregou. Rossi na cara. Marcos Felipe salva. O que eu tô vendo aqui é uma piada. Eu espero muito que seja uma piada. Marcos Felipe pra frente. Fred mata no peito. Deixou a bola em Martinelli. Vai levando Martinelli. Tem espaço, vai levando. Abriu pra Iago Felipe de direita. Bateu o Franco Frangô. Em cima da linha. Salva. Danilo Fernandes ia dando um presente pro Fluminense. A bola bate na trave. Não entra. Meu Deus do céu. A sorte também é um negócio complicado. O nosso erro de fazer o nosso... A bola não entra. Iago bateu direita. A bola vai pra fora. O zagueiro alto. Com bom posicionamento e boa cabeçada. Vai ficar chutando bola pra ela toda hora? Rossi no contra-ataque. Bolão. Bolão. Achou. Na esquerda. Mateu os Bahia. Bateu o cruzado. Marcos Felipe. Palma. Isso aí. O Fluminense tocou a bola durante 16 minutos no segundo tempo. E com 17. Contra-ataque do Bahia. O Bahia faz mais do que o Fluminense fez no segundo tempo. Vem aí. O John Arias. E Luca. Pra entrada de Luca. Quem sai? Deve sair Luiz Henrique. E deve sair... O Elton talvez fique... Sai o Elton. Sai o Elton. O Elton se ficasse... Sai o Elton pra entrada de Luca. Se o Elton ficasse, era pra sair jogando. Mas ele vai deixar Iago saindo jogando. E deve sair Luiz Henrique pra entrar John Arias. Alguma coisa que tá acontecendo ali que o Fred está reclamando. Tá Fred, Manuel. Todo mundo em volta do Luiz Flávio. Eu não tô entendendo exatamente o que que é. Samuel tá falando alguma coisa ali também. Vem reclamar com o Elton. Ué, o Elton não saiu. O que que é acontecendo quando eu tô entendendo? Expulsou. Manuel expulsou. E o que que aconteceu? Manuel e Rossi expulsam. Por quê? Peraí, por quê? Peraí, peraí, peraí. O que que aconteceu? O que que aconteceu que ele expulsou o Manuel e Rossi? Agora eu tô vendo. O Manuel pegou a bola pra bater. Rossi botou o dedo na cara dele. Manuel encostou em Rossi. Foi lá, segurou. Ah, peraí. Ele expulsou os dois? Cara, no máximo, no máximo, no máximo, um amarelo pra cada um, né? Pelo amor de Deus. Que 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 é isso? O que que é isso? Abriu, Bobadilha, de calcanhar a bola, na esquerda e água, cruza a rasteiro, Conte, falhou, bomba, de frente, bomba, desviou pra fora, é inacreditável. Tá aqui essa bola e entrar, tá aqui essa bola e tá aqui essa bola e entrar, se destacar, bobadilha, já critiquei muito, etc, meu amigo, é o único que tá dando a vida em campo ainda. Ele disse que o Wellington, ó, perdeu a bola e a água, é pra sair o terceiro, tá, é pra sair o terceiro, contra-ataque pro Bahia, passe, Samuel Xavier volta e salva, e a água perdeu a bola e abre o mundo da jogada, ridícula, assim. O que eu tô vendo nesse momento aqui é uma das coisas mais ridículas. Casares, com a bola, tenta o passe, a bola bate, volta, volta no pé dele, tenta, show, na frente, rolada, boba, golaço pra fora! Serião mesmo. Só Bobadilha e Casares se salvaram aí de quem entrou, tá? Como foram os que tiveram tempo, né? Ô, Adilha merece, esse é um cara que ficando ou não ficando, é caro, não sei o quê, merece muito reconhecimento do torcedor do Fluminense. Porque que coisa ridícula que foi esse jogo de hoje. Mas foi incompetente, bomba, perde a bola. Contra-ataque 3 do Bahia agora, 3 do Bahia. Vem, passe, por dentro, rolou, na esquerda, cara a cara, como a Felipe bateu pra fora. Pra fora! Era pra mais. Casares. Achou o passe errado. Eu elogiei Bob e Casares. Os dois erraram o bole que deu contra-ataque. O Rodalega tá sozinho agora. Tá sozinho o jogador do Bahia. Tentou o passe, chupou em cima de Lucas Clara. Foi com medo o jogador do Bahia. Acabou. Fim de papo. Bahia 2, Fluminense 0. Essa vergonha que a gente viu o Fluminense fazer fora de casa no Brasileirão. Mais uma vez. очinho? Música Música